O homem se aproximou do trator parado no pátio e acionou o motor ainda do lado de fora do veículo. Mas o equipamento começou a se mover, deixando o pé do criminoso preso debaixo do pneu. Na sequência, o rapaz foi atropelado pela máquina desgovernada de maneira impressionante. Por incrível que pareça, o suspeito conseguiu se levantar sem aparentar estar ferido e levou o veículo embora. O homem foi preso horas depois e o trator encontrado a 400 quilômetros de distância do local de onde foi roubado.